. Cansado, pois joga hoje pela quinta vez em nove dias, está no embalo, jogou bem diante do Grêmio no meio da semana e quer voltar para São Paulo com três pontos na bagagem para se aproximar dos líderes e entrar de vez na briga pela classificação. Você já viu aí o reloginho marcando, dois minutos de partida, vamos chegar aos três minutos agora, isso porque o jogo em Amsterdã atrasou um pouquinho. Aqui o atro Márcio Rezende de Freitas, bem que segurou até onde deu, mas começamos com três minutos do primeiro tempo, zero para o Paraná Clube, zero para o Corinthians. Veja aí o atro da partida, o Márcio Rezende de Freitas que apita pela terceira vez neste campeonato brasileiro. Vamos conferir as escalações das duas equipes, vamos acompanhar primeiro essa descida para o ataque do time do Paraná, já responde o Corinthians com o Célio Silva, Marcelinho aberto lá pela ponta direita, joga pelo meio, responde a equipe do Corinthians. Souza, desfazendo a jogada do Paraná lá no grande círculo. Vamos esperar pela saída de bola para conferir primeiro a escalação do Paraná. Marcelinho, brigando lá pelo meio, ganhando a parada pelo time do Corinthians e o Márcio marcou falta para o timão bater. Marcelinho, em cima dele o camisa 10, Claudinho, já tomou a bola o Paraná. Tarde de céu nublado aqui na capital paranaense, temperatura baixa, 19 graus e muita nebulosidade realmente. Souza, apertado lá na linha de fundo, faz a proteção o 10 do Corinthians, dali para o Gilmar. Acompanhado pelo Mazinho Loiola, teve dificuldade para sair, por isso a bola recuada para o Henrique. Começa tudo outra vez o Corinthians, 0 a 0 no placar do Pinheirão aqui em Curitiba. Vamos saber como é que está jogando o Paraná. A Regis é o goleiro, número 1, Robert Val, 2, Edinho, número 6, ou melhor, a Geo, número 3, é o zagueiro central, Edinho, é o quarto zagueiro com a 6. Bezerra, 4, Checo, número 5, Paulo Miranda, 8, Claudinho, 10 e Ricardinho, 11. Os homens de meio de campo, Mazinho Loiola, 7 e Silva com a 9 na frente. Este o time dirigido pelo técnico Antônio Lopes, que está em 14º lugar com 7 pontos ganhos neste campeonato de 96. O Corinthians joga com o Ronaldo, número 1, André Santos, 2, Célio Silva, 3, Henrique, 4, Silvinho, é o 6. O meio de campo tem Gilmar, 5, Marcelo Paulista, 8, Souza, número 10, Marcelinho, 7, Alex Rossi, 9 e Alcindo, 11 e os homens de frente. O Corinthians, portanto, não tem o Bernardo que está contundido. E o Paraná tem aí um escanteio para bater pelo lado direito, é o primeiro conquistado neste primeiro tempo. Vai se posicionando lá o árbitro da partida, o mineiro Márcio Rezende de Freitas, que tem como auxiliares Clever Gonçalves e Marcos Martins. Os três de Minas. Escanteio, fechado. Tirou bem a defesa, Alcindo recolhe para puxar o contra-ataque corintiano, abre para Souza. Tentou levar lá para o meio, na briga com o Robert Val, perdeu a bola o Souza, que jogou uma enormidade diante do Grêmio no empate de 2 a 2. Passamos de seis minutos, zero para o Paraná, zero para o Corinthians, no placar do Pinheirão. Depois do empate, Holanda 2, Brasil 2. Partida amistosa, você curte as emoções do futebol do campeonato brasileiro. O Brasil ganhava de 2 a 1, um gol de Giovanni e outro de Gonçalves, e permitiu um empate à seleção da Holanda. No finalzinho da partida, no instante final, fazendo um pênalti. Olha o Alcindo, levando a bola para dentro da grande área do Paraná. Tentou buscar o ângulo para cruzar, perdeu, caiu, não houve nada. O árbitro acompanhava em cima, mandou o jogo seguir. Gilmar, na trava. Ganhou a parada pelo time do Corinthians, só que lá na entrada da grande área, ninguém, ninguém do Timão. É a vez do Paraná. Erro de passe, Gilmar retoma para o Corinthians. Marcelinho Paulista. André Santos apareceu no apoio pela ponta direita, acabou desarmado, ele mesmo na cobrança do arremesso lateral. Já estou, já, cara. E aí a falta, é o que está marcando a arbitragem. Hoje, seis e meia, quem é você, momentos decisivos. Às sete e meia, vira lata. Às nove da noite, o Jornal Nacional. E logo depois, o Rei do Gado. Veja aí o técnico Valdir Espinosa. Já gritando uma barbaridade com os jogadores do Corinthians. Bateu o Marcelinho Alcindo, tentou. A bola passou por ele. E depois foi pela linha de fundo. Marca escanteio o árbitro. Um lance aí, para a gente rever. Realmente, no desvio, bateu por último no jogador do Paraná. Escanteio, o primeiro para o Corinthians cobrar com o Marcelinho Carioca pela ponta esquerda. Já ajeitou lá no capricho. Partiu, pé direito, na boca do gol, Regis. Pega com toda a segurança, Globo e você, tudo a ver. Ômega, motores Powertech e dois anos de garantia. Olha o Ronaldo, botou a bola debaixo do braço e ficou olhando fixo para o bandeira. Como é que é? Não vai marcar o impedimento, não? E ele não tinha marcado. O Bernardo, que foi um dos jogadores mais importantes do Corinthians, no empate por 2x2 com o Grêmio, sofreu uma contusão no tornozelo esquerdo. E há uma esperança da comissão técnica de que ele possa enfrentar na quinta-feira o Cruzeiro em São Paulo, que é o próximo jogo do Corinthians. Informações do repórter Roberto Tomé acompanhando o Corinthians, trazendo tudo sobre o Corinthians. Mas o Paraná também joga desfalcado. E as informações do Paraná com o repórter Gil Rocha. Do principal zagueiro, que é o Marcão, e do principal meio-campista, que é o Elcio, é envolvido no caso do antidoping. Ok, vamos para o jogo. Tem a posse de bola o Paraná. Lá pelo meio, o Paulo Miranda, perdeu. Também não deu para o Alcindo. Bezerra é quem parte pela ponta esquerda. Chega bem no apoio lateral. Faz a ligação com o Ricardinho. Pressionado, é obrigado a recuar um pouco o Ricardinho. De novo Bezerra. Já aparece Paulo Miranda. Foi para cima dele. Chegou para tomar o Marcelinho Paulista. Se mexe o Corinthians. Marcelinho. Hoje voltando ao meio de campo. Silvinho. Fez apenas a proteção inteligentemente ali. O Robert Val ganhando o tiro de meta para a equipe do Paraná. Passamos de 10, 0 a 0. Aí o Marcelinho Carioca. Checo. Jogador mantido no time pelo técnico Antônio Lopes. Porque o Elcio, como já disse o Gil Rocha, envolvido no caso de Topping, psicologicamente abalado, pediu para ficar de fora. Porque ele poderia jogar. Mazinho Loyola não teve domínio. A bola passou por ele. Gilmar estava atrás pelo time do Corinthians. Mas também bobeou. Outro que bobeou foi o Paulo Miranda. Aí permitiu o corte pela linha lateral. Gilmar está reclamando ali que a bola tocou no jogador do Paraná. Mas o Bandeira marcou favorável ao time da casa. E agora a bola colocada de novo para fora, desta vez pelo Henrique. Aí a chegada do Ricardinho. Responde o Corinthians. Vai partindo o André Santos pelo meio com a bola dominada. Souza encostou, pediu, ficou com ela. Já devolveu para o André. Se quiser pode bater, é o que ele faz. Só que em cima da defesa que marcava em linha. Ali na entrada da grande área. Mas a sobra ainda do Corinthians. Marcelinho Carioca reaproveitou bem. Souza devolveu. Tentou chegar no fundo para cruzar o Marcelinho. Só que o Roberval não deixou. Chegou rasgando, colocou a bola para fora. Permanece no campo de ataque o Corinthians. Que tem aqui o apoio de uma grande torcida. Talvez até maior do que a do próprio Paraná. O Gil Rocha, que é da casa, pode falar melhor do que ninguém sobre isso. Vamos acompanhar primeiro o ataque do Corinthians. Teve que se virar lá o Agel para tirar. A torcida corintiana é representada pelos corintianos do Paraná, do estado e aqui de Curitiba. Pouca gente de São Paulo. Mas é muito grande a torcida do Corinthians aqui em Curitiba. E para a alegria dessa torcida é a segunda vez essa semana que o Corinthians joga aqui. Na terça ganhou do Atlético Paranaense. Vamos conferir os gols sofridos pelo Paraná. Dos nove gols que o Paraná tomou no Brasileiro, sete foram marcados no primeiro tempo. Globo e você, tudo a ver. Panta, sabor em alta voltagem. Ali o Paulo Miranda fazendo a abertura para Bezerra. Ele toca de volta para o Paulo Miranda. Alex Rossi cercando. O Paulo Miranda conseguiu abrir para Roberval. Masinho Loyola e o parcerrado direto pela linha lateral. Hoje o Jornal Nacional começa mais tarde, às nove da noite. Bola enviada diretamente para o goleiro Ronaldo pelo lateral esquerdo, Silvinho. Bate bola o goleiro corintiano que é o único remanescente do time campeão de 1990. Ele que disputa o seu nono campeonato brasileiro. Ficou fora o Ronaldo das três primeiras partidas porque não tinha contrato. Estreou contra o Guarani e aí está. Tranquilo, tranquilo. Bezerra pediu para partir lá pelo lado esquerdo. Vai para cima dele o Alcindo. Chega também André Santos. A bola espirrada fica com o Tcheco. Passou pelo Souza. Errou o passe. Alcindo. E o corte antes que ela chegasse para o André Santos. É ele que bate o arremesso lateral. Zero para o Paraná, zero para o Corinthians. Jogo que está sendo disputado aqui no estádio Pinheirão, que é da Federação Paranaense. Pinheirão passando por reformas em obras. Regis. Subiu o goleiro de 1,87m. Foi lá no segundo andar, pegou, saiu jogando rápido. O Paraná tem pressa. O Paraná que vem de uma goleada. Perdeu de 4 a 1 para o Palmeiras, quarta-feira em São Paulo. E, portanto, luta pela sua recuperação. Alcindo não deu certo a tabela com o Souza. Conferiu lá Ricardinho, bateu para trás, atrasando para Bezerra. Ele devolve para o Ricardinho. Fica cercado pelo Souza, acha o Tcheco bem posicionado ali no meio. Agora Paulo Miranda. Claudinho. Vai escapando da marcação do Silvinho, fazendo a proteção. Roberval já passou ali pedindo. Demorou o Claudinho, se enrolou todo, perdeu a bola. E é do Corinthians. Aí está o Claudinho, jogador que andou pela Ponte Preta, pelo Quis de Piracicaba, pelo Bragantino. E é conhecido, portanto, do torcedor paulista. Foi dele a falta que o Corinthians bate com o Henrique, mandando para o campo de ataque. Roberval. Já rompeu a linha que divide o campo. Claudinho. Passamos de 15 minutos, primeiro tempo e o placar em branco. Bandeira marca impedimento. Globo e você, tudo a ver. Cobrança eletrônica Itaú, qualidade trabalhando pela sua empresa. Você está vendo aí o técnico Antônio Lopes, do Paraná. E a bola para o campo de ataque, cabeceou Marcelinho. Alex Rossi tentou pôr no chão. Na briga com o Agel, perdeu. O Corinthians vem de novo, Henrique mete a cabeça, faz a ligação com o Marcelinho. Silvinho, apenas para devolver. O Marcelinho bem marcado, ficou em dificuldade, por isso atrasou. Quem despacha é Henrique. Ponte aérea com o André Santos. Pegou lá na ponta direita o André. Ali o Souza pelo meio. Em cima dele o Tchek. Boa passagem pelo Tchek do Souza. Mas depois ficou. E o contra-ataque pode ser perigoso para o Corinthians. Claudinho. Masinho Loiola. Vai levando de volta lá para o meio. Já recebe a marcação, por isso para, faz o break, toca para o Roberval. Errou o Roberval. Propiciou o contra-ataque corintiano. Marcelinho Carioca. Dali para o Souza. Não tem ninguém apoiando pelo lado direito. Por isso... Ia trazer de volta para o meio, mas recebeu a falta. Bate Gilmar. Fez a inversão para o apoio de Silvinho pela ponta esquerda. Alcindo pediu um pouco mais à frente, mas ele preferiu atrasar para Marcelinho Carioca. Com ele o Marcelinho Paulista, que joga com a oito. Souza. Fez um golaço na partida contra o Grêmio. E o África está marcando mais uma falta para o Corinthians. Amanhã, sete da noite, tem mais futebol do Campeonato Brasileiro. Direto de Campo Grande, do Morenão, Botafogo e Palmeiras. Cinco faltas. Já cometeu o Paraná com menos de 20 minutos de jogo. Apenas uma falta fez o time do Corinthians. Marcelinho. Alex Gossi tentou. Não deu para ele. Alcindo ainda briga. Regis. Conseguiu tirar com a perna esquerda. Ficou torcendo ali uma barbaridade para a bola não correr. E deu certo. Olha como torce o goleiro. Se estica e mete de canhota. Um lance que fez com que a torcida do Corinthians se manifestasse aqui. Fazendo balançar a arquibancada do Pinheirão. E a do Paraná do outro lado vai dando o troco. Vai respondendo. Vai ficando bonito o duelo das torcidas. Zero para o Paraná. Zero para o Corinthians. Já já a marca de 20 minutos no primeiro tempo. Até aqui um jogo movimentado. Corinthians bem. Apesar do cansaço. É o quinto jogo do Timão em nove dias. Corinthians que voltou da Espanha. Onde conquistou o torneio Ramon de Carranza. Depois venceu o Atlético do Paraná 1 a 0. E empatou com o Grêmio 2 a 2. Bate o Paraná a falta. Recebe Claudinho. Tinha o Mazinho aberto ali. Agora sim. Domina Mazinho. Ronaldo. No chute do Ricardinho. Uma bola ajeitada na medida pelo Mazinho. E a partir desse jogo que o Corinthians vai ter mesmo aí um tempo para respirar. Uma vez que o jogo contra o Cruzeiro é só na quinta-feira em São Paulo. E agora faltou tranquilidade para o jogador do Paraná. Era o Mazinho Loyola que você vê aí. Passou por ele e acabou na linha lateral. E nesse meio tempo o goleiro Ronaldo dá uma bronca ali nos jogadores de meio de campo. No setor ofensivo do Corinthians. Ele quer que eles voltem também para marcar o Souza, o Marcelinho e o Carioca. Arranca o Corinthians com Gilmar. A bola passou. Ele não. Ficou na falta. O jogador Tcheco. E o cartão amarelo. Já tirou o Márcio Rezende de frentas. Enquanto você confere o lance no detalhe. Foi o primeiro cartão amarelo do jogo, Tomé. Primeiro cartão para o camisa 5 do Paraná, Tcheco. Regis manda a bola para frente. Toca de cabeça Henrique para afastar. Completou o serviço o Marcelo Paulista. Agora André Santos aparece pela ponta direita. Em cima dele o Bezerra. Bola desviada no jogador do Paraná. O arremesso é do Corinthians. André Santos. Já já os refletores aqui vão ser acesos. Começa a escurecer rapidamente em Curitiba. Paulo Miranda. Outra vez o Paulo Miranda. Brigou, ganhou, acreditou, mas errou o passe. Presenteou o André Santos. Alex Rossi foi buscar lá na ponta direita. O André passou pedindo de volta. Ele não deu. Agora pressionado. Errou tudo. A gel responde pela equipe do Paraná. Henrique por baixo. Foi limpo no lance. Na bola. Aí a confirmação do cartão amarelo para o Tcheco. Jogador de 20 anos. Marcelinho Carioca. Trabalha pela meia esquerda. Na marca de 21 minutos deste primeiro tempo. Com 0 a 0 no placar do Pinheirão. Errou o passe o Marcelinho. Paulo Miranda. Ali o Ricardinho. Claudinho. Fica em cima dele o Célio Silva. Estica a perna. Corta pela linha de fundo. É escanteio. Mais um para o Paraná bater. Agora pelo lado esquerdo. Vai chegar lá pedindo para bater o Paulo Miranda. Segundo escanteio conquistado pela equipe do Paraná. Corinthians já bateu um. São os números do jogo. Você vê aí o goleiro Ronaldo conversando bastante. Orientando a marcação. Pedindo ali atenção. Todo cuidado é pouco. Bate o Paulo Miranda. Bate o Paulo Miranda. Foi o Marcelinho Paulista que importou. Mergulhou lá no peixinho. Mas retoma o Paraná. O chute de fora da área. Ronaldo. A lá foi. Depois pegou com toda tranquilidade. Globo e você. Tudo a ver. Raider. Férias para seus pés. E suas brigas. Você já viu aí outra vez a defesa do Ronaldo. A boa defesa do Ronaldo. E o Márcio Regentes paralisando a partida. Marcando uma falta. Favorável ao Corinthians. Gil Rocha. Ele deu empurrão do Silva. Vai tomando posição Célio Silva. Bate com força. Joga no campo de ataque. Alta demais para o centroavante Alex Ross. Consegue reaproveitar o Marcelo Paulista. Toca de lado. Faz a ligação com o Souza. Ele viu o André Santos sobrando lá pela ponta direita. Mas já encostou. Pegou de volta o Souza. Para cima dele o Tcheco. Vai forçando a passagem. O Souza acaba no chão. E o Atro marca mais uma falta para a equipe do Corinthians. Hoje seis e meia. Quem é você? Momentos decisivos. Veja aí no detalhe como foi o lance da falta que o Corinthians já bateu. Alcindo bateu para trás. Souza. Encostou para receber o Marcelo Paulista. Ameaçou inverter. O Gilmar estava bem aqui pela ponta esquerda. Agora sim. A bola chega para o Gilmar. Mas já recebe também a marcação do Claudinho. O Tcheco vai para cima também. Ele toca para o Souza abrir. Outra vez na ponta direita com o André Santos. Fecha-se todo o time do Paraná. Toca a bola o time do Corinthians tentando furar o bloqueio. Gilmar. Paulo Miranda. Paulo Miranda. Deixou o corpo lá o Gilmar. Fez a falta. Impediu a progressão do Paulo Miranda. Veja. Veja. No detalhe. A Globo mostrando tudo. Foi uma cotovelada também. São as emoções do Campeonato Brasileiro ao vivo. Para todo o Brasil. Paraná e Corinthians. Menos para Curitiba e Rio de Janeiro que estão assistindo. Guarani e Fluminense. Jogo que está sendo realizado no Brinco de Ouro em Campinas. Lá está o Kleber Machado. Tem a aposta de bola do Paraná. Ricardinho. Já recolheu para puxar o contra-ataque. Silva. Domon chega para lá do Célio Silva e a falta está marcada. Nada, nada a reclamar. Foi uma falta clara. Veja aí de novo. Chegou empurrando, atropelando. Claudinho. Aí o Tchek fazendo a abertura para Robert Ball. O lance é bom. Bateu com defeito. Sem nenhum problema pegou o Ronaldo. Confirmando para você em Campinas. Zero para o Guarani. Zero para o Fluminense. Aqui zero para o Paraná. Zero para o Corinthians. E outra falta. Agora pela meia esquerda favorável ao Corinthians. Tenta se justificar ali o Edinho Baiano. Mas o hábito marcou. Quando passamos de 25 minutos. Zero a zero. Alcindo. E é escanteio. Vai bater Marcelinho Carioca lá pela ponta direita. Ficou uma discussão ali entre o zagueiro Edinho Baiano, atacante Alcindo. Márcio Rezende pede calma para os dois jogadores. Empatados em escanteios Paraná e Corinthians. Dois para cada lado. Bateu com efeito. Marcelinho é feito demais. Saiu direto pela linha de fundo. Sem nenhuma preocupação. Ficou espiando o goleiro Regis. Veterano Regis. 31 anos. Tem a posse de bola do Paraná. E o Gilmar não pede viagem, né? Ele vai para cima. Chega trombando. Mais uma falta. O André Santos também estava na parada. Olha aí, ó. O André Santos acabou se chocando com o Gilmar. Depois com o jogador do Paraná. Ficam os dois caídos. O Márcio Rezende viu lá que a coisa é séria. Levantou o braço. E pediu a presença dos massagistas, dos médicos das duas equipes. Mais uma vez para você. E o Gilmar ainda teve que se virar ali para pular o André Santos. Porque senão ele ia pisando no seu próprio companheiro. Hoje, seis e meia. Quem é você? Momentos decisivos. Às sete e meia. Vira lata. Às nove da noite, o Jornal Nacional. E logo depois, o Rei do Gado. Você viu o técnico Valdir Espinosa. E ao lado dele, o seu filho. O Rivelino, que é o preparador físico do Corinthians. Os dois jogadores ainda sendo atendidos. Gil Rocha. É o Silva do Paraná. Está lá deitado no gramado. Agora sim, é chamado a maca. Para que ele possa ser atendido. E o jogo continua. O André Santos já se levantou. Tudo bem. Mas com o Silva, a coisa é um pouco mais séria. Ele vai ser retirado. E a coreografia da fiel torcida corintiana. Presente aqui no Pinheirão. Já colocado na maca, o centroavante Silva. Vai sair de campo. O Antônio Lopes coloca um jogador no aquecimento. O Paraná foi o clube que mais usou jogadores no brasileiro. Foram 25. Até aqui, 25 jogadores. Por via das dúvidas, o Antônio Lopes coloca um homem no aquecimento. Por enquanto, o Paraná com 10. O Silva fora de campo. O jogo recomeça com a cobrança da falta. Bate Paulo Miranda. Afasta Célio Silva. No rebote, Ricardinho. Com muita vontade, mas passou longe. Globo em você. Tudo a ver. Kaiser. Um grande jogo. Pede uma grande cerveja. Marcada ali uma falta para o Paraná. Falta foi do Silvinho. E se apresenta para a cobrança é o Claudinho. Pois não. Na cobrança anterior da falta, o Márcio Rezende acabou mostrando cartão amarelo para o jogador do Corinthians. Eu vou checar com o representante da federação para saber exatamente para quem foi dado esse cartão. E pareceu o André Santos. Já já a confirmação do Roberto Tomé. Jogo parado ali no grande círculo. Outra falta marcada. Favorece o Paraná. Bateu o Paulo Miranda. Lá pela lateral esquerda está o Bezerra. Masinho tentava pegar a entrada da grande área. Já voltou o Silva de Rocha. Isso aí, ele machucou o pescoço. Foi atendido lá do outro lado. No campo levou uma cotovelada. Segundo o médico do Paraná. É, na queda pode ter sido atingido. Então, pelo André Santos. Que você vê aí, ó. Bezerra. Manda a bola para frente. Aparece Célio Silva na metade do caminho. Cortou. A continuação, Marcelinho Carioca. Depois o André recebeu o combate do jogador do Paraná. E o Márcio Rezende marcou mais uma falta. Célio Silva. André Santos. Bem marcado ali pelo Ricardinho. Fica apertado na lateral. O camisa 2 do Corinthians. Tem mais um em cima. Conseguiu tomar o Ricardinho. Dali para o Tcheco partir pela ponta esquerda. Silva. Cercado pelo Célio Silva. Bom, o trabalho do corintiano. E outra falta. Outra falta agora em cima do Célio Silva. Hoje, depois de Supercine, o Boxe Internacional. Dois grandes combates. Título Mundial dos Leves, versão da União Mundial. Prince Nassim Hamed, da Inglaterra, contra Manuel Medina, do México. E valendo o título Mundial dos Leves, da Federação Internacional de Boxa, Phoebe, Tom Johnson, da Islanda, contra Ramon Guzmana, da Venezuela. Os dois combates direto de Dublin, com a narração de Kleber Machado. Bezerra, cercado pelo Alcindo. Conseguiu tocar pelo alto. Célio Silva toma a frente do Silva. Os dois brigando na lateral. Não saiu, não. Henrique. Chegou para dar apoio ao Célio Silva. Agora, Silvinho. Tem o Souza para partir aqui pela ponta esquerda. Isso se o Paulo Miranda deixar. Gira bem o corpo, protege o Souza. Puxado ali pela camisa o Souza. Pelo Roberval. Dilma. Chegou para ajudar, tudo bem. Dali para o André Santos, matou bonito, pôs a bola no chão. Tem um corredor pela frente e vai avançando o André Santos. Alcindo. Pega lá na linha lateral. Marcelo Paulista. Agora Marcelo Carioca. Faz a inversão pela meia direita, Silvinho. Com ele vai o Souza. Aí a confirmação do cartão amarelo para André Santos naquele lance. Cantado pelo Roberto Tomé. Na verdade, o representante da federação foi surpreendido pelo cartão. Ele não tem certeza, vai checar no intervalo com o juízo da partida para saber exatamente. Mas deve ter sido mesmo para o André Santos. A bola bateu no estômago ali do Marcelinho Carioca, mas o jogo segue. Consentindo o Corintiano. Pegou o Regis. Dali para a saída do Bezerra pela lateral esquerda. 0 a 0 no placar do Pinheirão. 0 a 0 também em Campinas. Guarani e Fluminense. Checo. Domínio do Camisa 5 ali pela linha que divide o campo. Agora Roberval. Apareceu no apoio pelo lado direito. Vai encarando o Gilmar. Deu uma travada lá o Gilmar, mas pegou também o lateral direito do Paraná. Fica inconformado o Gilmar e a falta está marcada. Aí de novo para você. Dá aquela força aí. A sua equipe, a torcida do Paraná. 12 falcas já fez o Paraná. Essa foi a oitava cometida pela equipe do Corinthians. Vai levantar Paulo Miranda. Grita o goleiro Ronaldo. Pede muita atenção. Bateu Paulo Miranda. Mazinho Loiola. A bola na trave. De novo. E o Gilmar conseguiu tirar no toquinho de cabeça para que André Santos completasse. Pressão do Paraná que busca a abertura do placar. Faz a proteção Marcelinho Paulista e agora ela se perde pela linha de fundo. Impressionante, impressionante. Esse que você viu aí é o Edinho Baiano voltando para o campo de defesa. Gil Rocha, que tiroteio, hein? Pois é, primeiro quase que o Henrique vacila e depois o Claudinho. Mas a sorte do Ronaldo nesse lance foi uma coisa incrível, viu? Depois do lance ele olhou para cima como que agradecendo. Bezerra afasta no toque de cabeça. Se assanha a torcida tricolor do Paraná. Tcheco. Claudinho ali ao seu lado. Ele preferiu a enfiada de bola para o Mazinho Loiola. Passou por ele, ficou com o Ronaldo. Manda para frente o goleiro corintiano. Edinho Baiano, marcando duro o Alcindo. Conseguiu tocar de cabeça ainda o Alcindo, mas presenteou o Tcheco que sobrava lá pelo meio. Claudinho. Tem a passagem do Roberval aqui pela ponta direita. Resolveu ir sozinho o Claudinho. Já invade a grande área. Chega junto o Silvinho. Ele bate para trás. Atrasa para Paulo Miranda. Gilmar. Mais uma falta do Gilmar e agora não tem castigo. Veja aí no detalhe. Cartão amarelo para o camisa 5 do Corinthians. De bola parada, mais uma boa oportunidade. Bezerra já se apresentou ali. Mazinho Loiola já saiu da bola. Paulo Miranda também. Os jogadores do Corinthians discutem a melhor formação da barreira com o goleiro Ronaldo. 0 a 0. Expectativa no Pinheirão. É da torcida do Paraná. E a torcida do Corinthians que está ali atrás do gol do Ronaldo faz figa. Vai partir Bezerra. Pé esquerdo na bola. Ficou na barreira. Vamos ver quem é que chega no rebote. Ninguém. Ela se perde pela linha lateral. Não deu para o André Santos evitar. Permanece no campo de ataque o Paraná. Agora para a cobrança. Bezerra. Claudinho. Se apresentou lá. Dominou. Encarou o Célio Silva. Levantou para o Silva. Metei a cabeça no canto. Ronaldo. Se esticou todo. Demonstrando a sua grande forma. Ela foi buscar lá no cantinho essa bola o goleiro corinthiano. Mão de gato. Meteu pela linha de fundo. E entra rente a clave. Salva-se o Corinthians. Os jogadores discutem ali. O Paraná já bateu o escanteio. Você viu aí a confirmação do cartão amarelo para Gilmar. O camisa 5. A sobra de bola aqui do outro lado era do Célio Silva. Mas ele chegou tarde. Preferiu deixar sair. Aí o Gilmar. É um jogador de uma disposição física extraordinária. Passamos de 36 e 29. Zero a zero. Melhor chance neste primeiro tempo. Ou as melhores chances evidentemente. Foram do Paraná. Que meteu duas bolas na trave. E obrigou agora o Ronaldo a fazer uma defesa realmente espetacular. André Santos. Souza. Zero a zero também em Campinas no Brinco de Ouro Guarani Fluminense. Amanhã, sete da noite, tem mais futebol do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Palmeiras. Jogando em Campo Grande no Mato Grosso. Estádio Morenão. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gilmar e Marcelinho Paulista. A bola enfiada para o Souza. Tomou a frente dele o Ricardinho. Ainda tentou o Souza, mas Roberval tirou de lá. Mazinho, pois no chão apareceu Gilmar roubando bem pelo time do Corinthians. Na continuação, errou o passe. O Paraná vai dando o troco. Claudinho também erra o passe para o Ricardinho. Respondeu o Silvinho. Agora Gilmar fica pela ponta esquerda. Alcindo. Se enrolou todo. Perdeu a bola. Silvinho. Está aí o Silvinho. Márcio Rezende marcou mais uma falta para o Corinthians. Alex Rossi. Alcindo. Ficou pedindo uma falta. O Alcindo. O Ápio não marcou. Silvinho. Alcindo de frente para o gol. Ameaçou bater. Já não dá mais. Marcelinho. Tem a passagem do André Santos para ficar na boa lá pela ponta direita. Marcelinho tentando a enfiada nas costas do Bezerra. Mais esperto lateral do Paraná. Checo. Acompanhado pelo Alex Rossi. Protegeu bem. Mazinho Loyola fez o pivô. Alex Rossi não teve domínio. Checo arranca pelo meio com a bola dominada. Ao lado dele, Paulo Miranda. Mal essa abertura para o Mazinho Loyola. Antecipação foi de Silvinho. Paulo Miranda tentou tomar no carrinho do Souza. Não conseguiu. Mas deu duro lá na recuperação. Tudo bem. Claudinho. Ricardinho. De volta para o Claudinho. A enfiada é para o Silva. Corre atrás dele o Célio Silva. Vai partir lá da linha de fundo. O cruzamento não. Preferiu atrasar para o Bezerra que chegava no apoio. Agora sim o cruzamento. Gilmar. Do jeito que deu. Um balão e ela saiu pela linha de fundo. É mais um escanteio para o Paraná bater. Hoje, seis e meia. Quem é você? Momentos decisivos. Às sete e meia. Vira lata. Às nove da noite, o Jornal Nacional. E logo depois, o Rei do Guado. Este é o quarto escanteio conquistado pela equipe do Paraná. Corinthians já bateu dois. Tomando posição, Paulo Miranda. Pé direito. Henrique aparece para o corte. No momento certo. Marcelinho Paulista. Complementou, mandou para frente. Retoma o Paraná. Edinho Baiano. Entregando para Roberval. Tenta invadir a grande área corintiana. Optou pelo cruzamento. Silva meteu a cabeça. Agora jogou longe, longe. Está se justificando lá o camisa nove. Ronaldo vai ajeitando no limite da pequena área. Quando chegamos aos 40 minutos do primeiro tempo. No Pinheirão, em Curitiba, 0 a 0. Daqui a pouquinho, no show do intervalo, você terá a companhia de Léo Batista. Reapresentando os melhores lances do primeiro tempo. De Corinthians e Paraná. Você vai ver também o que aconteceu de bom em Campinas. Guarani e Fluminense. Primeiro tempo. Lá, por enquanto, também 0 a 0. Claro que o Léo vai reapresentar os gols do empate de Holanda e Brasil 2 a 2. E trazer outras informações do esporte. Paulo Miranda. Bezerra. Vai atraindo a marcação do Marcelinho. Ricardinho. Silva foi pegar lá na ponta esquerda. Bezerra. Na briga com Célio Silva. Perdeu a bola Bezerra. Insistiu. Mas perdeu outra vez. Agora para o André Santos. Alex Rossi. A marcação é do Agel. Ele que substitui o Marcão no time do Paraná. Marcão é o titular. Está contundido. Deve ficar aí uns 10 dias parado. É isso, Gil Rocha? É, e os jogadores do Paraná reconhecem que ele faz muita falta. É o líder do time, né? Paraná, que em 95, foi 13º. Ficou na frente do Corinthians. Corinthians, em 95, terminou na 14ª colocação no Campeonato Brasileiro. Alcindo. Marcelinho Paulista. Marcelinho Carioca e de novo Paulista. Souza. Faz a abertura para André Santos apoiar mais uma vez pela ponta direita. Alex Rossi um pouco mais à frente. Fica na briga com o Agel. Vai para o chão o Alex Rossi. E o árbitro está marcando falta do corintiano. Ele abre os braços lá. Está dizendo para o Márcio Rezende que não entendeu. Mas a falta é para o Paraná bater. Veja aí o Alex Rossi. Fica assistindo a cobrança do goleiro Regis. Silva subiu, não achou nada. Masinho Loyola corre atrás. Toma a frente dele, Henrique. E corta pela linha lateral, sentindo o perigo. Hoje, depois de Supercine, o esporte volta a ser a atração na programação da Globo. Boxe Internacional, dois grandes combates. Desarmado o Mazinho Loyola na entrada da grande área. O Paraná vai insistir. Bezerra. Ricardinho cruzando. Tirou Silvinho. Souza põe a bola no chão. Dali faz a distribuição para Alcindo partir pela ponta esquerda. O Alex fecha pelo meio. Vem de trás Marcelinho Carioca. Pressionado Alcindo no toque por baixo. O Edinho conseguiu colocar para fora. Cara feia do Alcindo é porque a marcação do Edinho Baiano em cima dele é implacável. É impressionante. Os dois estão se estranhando, inclusive, desde o começo do jogo. Mazinho. Silva. Checo passou, ele preferiu prender. Agora ficou complicado. Pediu o apoio do lateral direito, o Roberval. E o corte pela linha lateral. Roberval. Mandou lá para a área. Mazinho Loyola toca de cabeça no meio. Ricardinho bateu para fora. Com o gol aberto, errou. Veja aí de novo na imagem por trás, no detalhe. O André Santos ainda tenta cortar, mas não chega a tocar na bola que se perde pela linha de fundo. Mais uma oportunidade e perde o Paraná, levantando a sua torcida aqui no Pinheirão. E o Guarani abre a contagem no brinco de ouro em Campinas. Gol de Ailton. Um para o Guarani, zero para o Fluminense. A bola parando aqui, você vai ver o gol do time campineiro. Vamos acompanhar a primeira descida do Corinthians, Marcelinho Souza. Reclamou de falta o Souza. Estava em cima o Márcio Rezende. O jogo segue. Paulo Miranda vai cruzando a linha que divide o campo. Mazinho Loyola. Dali para o Roberval. Invadiu a área. Bateu o Ronaldo. Outra vez. Cortando pela linha de fundo. Numa ótima defesa. Mais uma vez. Marcando presença. Ronaldo. Tudo espetacular. Você já viu de novo. Vai bater escandeio o Paraná. Com todo o apoio da galera tricolor aqui no Pinheirão. Grita lá o goleiro. Orienta a marcação. Pede muito cuidado. Pede toda atenção. Bateu Bezerra. Fácil, fácil para o Ronaldo. Vamos ver então o gol do Guarani em Campinas com Kleber Machado. Aí o artilheiro do Guarani. Fez os dois gols da equipe de Campinas. Ele tem que arrancar porque o Marcelo está impedindo. Ele deu. Vai para a cara do goleiro. Léo. Voltamos ao Pinheirão. Aqui, 0 a 0. Passamos de 45 minutos. Primeiro tempo. Falta para o Corinthians pela ponta esquerda. A cobrança é de Souza. Inverte total. Mas inverte errado. Colocou numa roubada o André Santos que acabou perdendo a bola. Silva, na hora de cruzar para o Mazinho, Loyola demorou um pouquinho. Permitiu a chegada do Célio Silva cortando pela linha de fundo. Já olha para o relógio o Márcio Rezende de Freitas. Pode ser a última oportunidade do Paraná para a abertura do placar. Sexto escanteio conquistado pela equipe da casa. Dois bateu o Corinthians. Isso dá bem uma ideia da superioridade do Paraná neste primeiro tempo. Aí as orientações do goleiro Ronaldo. Quem subiu foi o Gilmar para cortar de cabeça. Preocupação do Ronaldo é que a bola viesse por baixo. Ficou apenas acompanhando o goleiro e ela se perdeu pela linha de fundo. Aqui vai terminar já já o primeiro tempo. Está acrescentando o árbitro Márcio Rezende de Freitas em Campinas 1 para o Guarani 0 para o Fluminense. Esse gol nós mostramos. E você vai ver de novo daqui a pouquinho no show do intervalo com Léo Batista. Henrique. Manda para o campo de ataque. Passou pelo Alex Rossi. Atrás dele estava Edinho Baiano. Não teve domínio suficiente. Deixou escapar. De graça, hein? De graça esse escanteio para o Corinthians bater pela ponta esquerda. No final do primeiro tempo com o Marcelinho Carioca. Alex Rossi. Veio buscar na cobrança curta do Marcelinho. Toca de volta. Marcelinho acredita. Tentou limpar para bater. Aí resolveu passar a bola e colocou em cima do jogador do Paraná. Quando apita a Bárcio Rezende de Freitas. Ergue o braço. E encerra o primeiro tempo aqui no Pinheirão. Com o placar em branco. 0 para o Paraná. 0 para o Corinthians. Fique ligado. Daqui a pouquinho, Léo Batista. Comandando o show do intervalo. Depois voltamos para mais. Alex Rossi. Tentava lá pela ponta esquerda. Quando o corte foi feito, permanece no campo de ataque o Timão. Vai para a reposição. O lateral esquerdo, Silvinho. Souza. Pressionado pelo Paulo Miranda. Perdeu a bola. Se manda o Paraná. Passe longo era para o Mazinho. Loyola estava esperto. Henrique para o corte no momento certo. Marcelinho Carioca. Alcindo. De volta para o Marcelinho. Tem três cercando por ali. Alcindo. Abrendo para o Souza. Na trava. Conseguiu tomar o Paulo Miranda. Claudinho devolve. Oberval. Passou na velocidade. Foi lançado. Se arrisca no campo de ataque o lateral direito. E o passe sai em cima do Silvinho. Bola para frente. Corta na metade do caminho o Paulo Miranda. 0 a 0 no placar do Pinheirão. São as emoções do Campeonato Brasileiro. Ao vivo na Globo. Alcindo. Recebendo lá pela ponta esquerda. Parou. Fez o breque. O Marcelinho encostou. Pediu de volta. O Alcindo prendeu. Agora sim. Marcelinho Carioca. Vai encarando a marcação de Oberval. Joga no meio para o Alex Ross. Ainda o Alex acredita. Vai no meio de dois do Paraná. Trabalha bem o Edinho Baiano. E alevia o perigo. Afasta o perigo que rondava o gol do Regis. Saiu com bola e tudo lá. O Mazinho Loiola. Acordou a torcida do Corinthians no comecinho do segundo tempo. Marcelinho Carioca. Corre atrás dela. Boa passagem. A chance é boa. Bateu o desvio. E a bola pela linha de fundo. Salva-se o Paraná. Um bonito lance individual do Marcelinho Carioca. Tem ainda escanteio para bater o timão. É o quarto. Pelo lado esquerdo o próprio Marcelinho Carioca com todo o incentivo da Fiel. Acerta ali a marcação. O goleiro Regis. Bateu o Marcelinho. Fechado. Encaixa com toda a firmeza o Regis. E bola para frente. Vai partir por dentro. Paulo Miranda em alta velocidade. Engatou uma quinta. Ainda o Paulo Miranda faz a abertura. Joga na ponta direita para o Mazinho. Dali o cruzamento. Célio Silva no momento certo. Na hora H. Se esticou. Tirou. Aliviou. Alcindo. Puxando o contra-ataque pelo lado esquerdo com o Marcelinho Carioca. Prende a bola na linha que divide o campo. Alcindo. O Guarani faz 2 a 0 em Campinas em cima do Fluminense. Outra vez o Ailton. E a falta marcada pelo Márcio Rezende de Freitas em cima do Marcelinho Carioca. Vai se levantando lá. Reclamando. Pediu cartão para o jogador do Paraná. O Márcio Rezende não mostrou. E ele meteu de rosca para o Alcindo. Que estava lá na entrada da grande área. Não houve nada. Um lance normal. Vamos ver então o gol do Guarani em Campinas com o Kleber Machado. E aí Hilton. Dominou. Invadiu a área. Perdeu um pouco o pique da bola. Mas bateu para o gol. Gol. 2 a 0 para o Guarani. Aqui 0 a 0. Um teimoso 0 a 0. Tem a poste de bola do Corinthians. E mais uma falta no Marcelinho Carioca. Agora foi do Tcheco. Marcelinho Paulista em cima do Ageu. Completa o Bezerra lateral esquerdo. Lá na ponta direita. Mazinho Loyola na briga com Silvinho. Viu falta do Corinthians. O árbitro Márcio Rezende. Tem pressa o Paraná. Paulo Miranda. Chamou o apoio de Roberval. Corta o Corinthians. O corte foi do Gilmar. É ele que sai pela ponta esquerda. Trabalhando com o Alcindo. Foi derrubado o Alcindo. E mais uma falta. Marcelinho Carioca. Tocando curto. E agora a falta foi do Alex Rossi. Na interpretação do Márcio Rezende. Hoje 6 e meia. Quem é você? Momentos decisivos. Às 7 e meia. Vira lata. Às 9 da noite. O Jornal Nacional. E logo depois. O Rei do Gado. Se mexe o Corinthians. Alex Rossi. Alcindo fica um pouco mais à frente. Ele chama o André Santos. Que aparece bem pela ponta direita. Dali a bola para o Marcelinho Paulista. Agora aparece Alcindo. Prendeu. Ameaçou bater. Preferiu passar. Bateu no jogador do Paraná. Voltou para ele mesmo. Foi para o fundo. Cruzamento é bom. Edinho Baiano. Bem colocado lá dentro da grande área. Vai afastando o perigo. Agora definitivamente. Dá de bico para frente. Sobe Sérgio Silva. Toca bem de cabeça o corintiano. André Santos. Pressionado. Levou a falta. O ápito marcou pertinho da linha lateral. Marcelo Paulista. Tinha o Carioca ao seu lado. Proferiu progredir sozinho. Acabou parando na marcação do AGEU. Quando chegamos aos 5 minutos. Segundo tempo. 0 a 0. Que boa roubada de bola no meio de campo do time do Corinthians. Souza. O Alex já se enfiou. Bandeira marca impedimento. Marcou impedimento do corintiano. Ele saiu realmente um pouquinho antes. mesmo assim. O AGEU se esticou lá e meteu pela linha de fundo. E a partir de segunda-feira o Corinthians passa a ter uma opção. Uma nova opção pela lateral direita. Houve finalmente um acerto com o Rodrigo. Envolvido na negociação com o Zé Elias para o futebol alemão. Portanto acertou o contrato com o Corinthians. Rodrigo passa a ser uma opção para o técnico Valdir Espinosa. Aqui pela lateral direita. Você viu ali o Bazinho Loiola tentando. Só que acabou o campo para ele. Apenas tiro de meta. Manifestação da fiel torcida corintiana. Neste segundo tempo. Atrás do gol do Regis. Bate forte na bola Ronaldo. Bola para frente. Devolve Roberval. Do toque de cabeça. Claudinho. Dividiu lá. Ganhou a parada. Defesa do Corinthians desarrumada. Prende o Claudinho. Rola bem para o Ricardinho emendar. É o que acontece de canhota. Teve dificuldade. Mas conseguiu pegar o goleiro Ronaldo. Mais uma boa defesa do Ronaldo. Vai se constituindo assim no melhor homem em campo. Até aqui o goleiro corintiano. Corinthians que tem uma falta para bater. Marcelinho. Com toda a pressa do mundo. Zero a zero. André Santos. Outra vez o Marcelinho Carioca. Tentando devolver pelo alto para o André Santos. Primeiro do que ele em Bezerra. Vai escapando o lateral esquerdo. Silva. Levou Célio Silva. Levou também Gilmar. Faz a proteção. O Silva joga na ponta esquerda para o Ricardinho. Que devolve no meio. Onde estava o Checo. Roberval. Paulo Miranda. Ali o Checo. Não dominou o Ricardinho. Permitiu o corte do Marcelinho Paulista. Agora André Santos manda para frente. E a bola pela linha lateral. O Globo e você. Tudo a ver. Ômega. Motores Power Tech. E dois anos de garantia. Marcelinho Paulista. Alcindo. Célio Silva. Alcindo despacha. Lá pelo meio. Paulo Miranda. Retomando a posta de bola para o Paraná. Checo. Roberval. Sobrando pela lateral direita. Mazinho Loiola um pouco mais à frente. Pediu. Foi lançado. Passou o Roberval na corrida. O Mazinho prendeu. Fez a abertura para o Claudinho. Cruzada a linha de fundo. Em cima do Gilmar. Tranquiliza tudo pelo time do Corinthians. Faz a ligação com o Souza. Tenta se armar no contra-ataque o Corinthians. Chegou tarde na bola o Henrique. Paulo Miranda. Pelo meio o Edinho Baianos. Se arriscando no campo de ataque. Agora o Claudinho. Loiola. Claudinho. Ricardinho. Bem que tentou. Mas Ronaldo estava lá. Atento. Pegou. Dali com as mãos para a saída do Silvinho. Célio Silva. Atrasando para o goleiro. E o técnico Espinosa manda dois jogadores para o aquecimento. Jorginho e Ricardo Mendes. Parcelinho. Arrancando bem pelo lado direito. Já levou para o meio. É acompanhado pelo Marcelo Paulista. Souza também por ali. Vem Silvinho de trás. Agora o Souza. Silvinho. Procurou e achou o Marcelinho. Bem posicionado ali no meio. Que boa bola para o Souza. De volta para o Marcelinho. Na dividida. Perdeu na entrada da grande área para o Edinho Baiano. O técnico Antônio Lopes sentiu que o Corinthians melhorou bem, né? E já botou todo o banco para aquecer. Fora o goleiro apenas. Veja aí o Antônio Lopes. Portanto, poderemos ter mudanças nos dois times daqui a pouquinho. Vamos aguardar. Zero para o Paraná. Zero para o Corinthians no placar do Pinheirão. Amanhã, sete da noite, tem mais futebol do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Palmeiras em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Alcindo. Marcelinho Carioca. Que boa bola ajeitada para o Souza. Já não dá mais para bater, por isso ele prende. Alcindo. Procurava pelo Marcelinho Carioca quando apareceu a cabeça do Roberval para cortar. No momento certo. Vai se mandar o Paraná. Contra-ataque é perigoso para o time do Corinthians. Marzinho Loyola. Que já defendeu o timão no Campeonato Paulista de 95. Ricardinho. Passamos de 10. Zero a zero. A sobra de bola do Célio Silva. Em Campinas permanece 2 para o Guarani. Zero para o Fluminense. Guarani que no meio da semana ganhou do Flamengo por 1 a 0. Vai batendo mais um time carioca. Hoje o Fluminense 2 a 0. E aí a falta. O lance da falta no detalhe. Falta do Paulo Miranda. Pegou feio, hein? Chegou pesado em cima do Marcelinho Carioca. Mas ele já se levantou. Tudo bem. O Corinthians bate a falta com o Célio Silva. Atravessou. Inversão total. Alcindo. Bem marcado o Alcindo e a bola para fora. Você confere a frequência de gols. Dos quatro gols do Corinthians, dois saíram entre os 15 e os 30 minutos do segundo tempo. Fica aí a expectativa do torcedor Alvinegro. Souza levou para dentro da grande área. Rolou boa bola para o Alcindo. Bateu para trás. Marcelinho Paulista. Desequilibrado. Com defeito. E aí ficou fácil para a defesa do Regis. Melhorou realmente o time do Corinthians. Valdir Espinosa conversou longamente com os jogadores no intervalo. E conseguiu acertar algumas coisas. Vai equilibrando aí as ações com o Paraná. Que teve domínio total no primeiro tempo. A bola passa pelo Bezerra. Fica com ela Marcelinho Carioca. Erra o passe para o André Santos. Aparece o Tcheco. E a falta do André. Tcheco que é o Anderson Simas Luciano. Jogador de 20 anos. Uma das promessas do futebol paranaense. Claudinho. Boa bola para o Bezerra cruzar. Nas costas do André Santos. Fechado demais. Tranquilidade de Ronaldo. Que bate com força de direita. Manda para o campo de ataque. Zero para o Paraná. Zero para o Corinthians. Robert Val. E a bola sai. Por último a participação do jogador paranaense. O Alcindo apenas buscou a bola. Deixou ali para a cobrança do Silvinho. Você já vê o técnico Valdir Espinosa. Conversando lá no banco. Ele conversa com o Jorginho. É o primeiro jogador a entrar. Daqui a pouquinho na equipe do Corinthians. Sangue novo no timão. Daqui a pouco o Jorginho. Primeira mudança que será feita pelo técnico Valdir Espinosa. Mas tem mais, hein? Falta marcada favorável ao Paraná. A cobrança de Paulo Miranda. Toquinho curto para ligar com o Tcheco. Leva para o campo de ataque. Fecha-se todo o Corinthians. Claudinho. Chamou para o pé direito. Mandou ver uma pomba. Ronaldo ficou ali estático. Espiando. Assistindo a passagem da bola pela linha de fundo. Mas tomou um susto. Um chute forte do Claudinho. Camisa 10 do Paraná. Hoje 6h30. Quem é você? Momentos decisivos. Às 7h30. Vira-lata. Às 9h da noite o Jornal Nacional. E logo depois... O Rei do Gado. Manda para frente Edinho Baiano. Por ali ninguém do Paraná. A bola vai quicar e chegar para Ronaldo. Matou. Saiu da grande área. Vai lá perturbar o centroavante Silva. Agora sim. Pega o goleiro. E bate com força. Afastou o Roberval pelo Paraná. Paulo Miranda. A bola passa pelo Gilmar. Aparece na cobertura o Henrique. Silvinho. Brigando na lateral esquerda. Evitou a saída. Mas presenteou o Paulo Miranda. Ele faz a inversão. Bezerra. Vai se mandando para o campo de ataque. O lateral esquerdo. Silva. A marcação é de Célio Silva. Que fica em cima. Fecha os espaços ali o Célio Silva. O Ricardinho faz o corta-luz. Fica com ela. Ameaçou levar de volta para o meio. O Alcindo deu duro. Deu aquele totózinho por baixo para tomar. Marcelinho Paulista. Cercado pelo Bezerra. Consegue ultrapassar a linha que divide o campo. Domina bem o Marcelinho. Procurou pelo Alex Rossi. Antecipação de Edinho Baiano. Claudinho. Foi buscar lá na ponta direita. Tocou de volta para o Edinho. Paulo Miranda. Tcheco partiu pela meia esquerda. Ele preferiu o Ricardinho. Um pouco mais à frente. Silva de costas para o marcador. Que era o Célio Silva. Ajeitou para o Ricardinho. Passamos de 15. 0 a 0. Silva. Bem marcado. Mesmo assim arrisca de pé esquerdo. E coloca a bola para fora. E agora sim vai ser feita a primeira substituição na equipe do Corinthians. O técnico Espinosa. Continua considerando baixo o rendimento ofensivo. Sai portanto Alex Rossi. Camisa 9. Para a entrada de Jorginho. Com a camisa 17. Vai sair do Alex Rossi. Ele que voltou hoje à equipe. Depois de cumprir suspensão. Por ter sido expulso na partida contra o Atlético Paranaense. Cede o seu posto para Jorginho número 17. Daqui a pouco tem outra alteração pelo jeito. Paraná ainda não mudou. Jogadores permanecem no aquecimento ali com o preparador físico. Por enquanto só na observação o técnico Antônio Lopes. Vamos ver o que é que ele resolve daqui a pouco. Em Campinas 2 para o Guarani. 2 de Ailton. 0 para o Fluminense. Aqui 0 a 0. Regis. Veja aí o aquecimento dos homens do Paraná. E o Regis mandando a bola para o campo de ataque. Tentativa do Silva. Passou por ele. Também pelo André Santos. Atrás estava o Célio Silva. Está um balão. Alcindo acompanhou. Mas a bola saiu. Tomou a frente dele. E o Bezerra ganhou o arremesso lateral para a equipe do Paraná. Amanhã 7 da noite direto de Campo Grande do Morenão, Botafogo e Palmeiras. Estaremos lá com o Roberto Tomé e Tino Marcos. Marcada uma falta para o Paraná. Na cobrança Bezerra. Ligadão o André Santos. A bola é jogada lá no meio para o trabalho de Paulo Miranda. Loyola. E o erro de passe. Na verdade o Roberval passou na corrida. Passou do ponto. E o Loyola jogou direto pela linha lateral. Cobra o arremesso Corinthians. Henrique apenas escorou. Despacha Silvinho. Na metade do caminho mata. Põe no chão o Gilmar. Bola muito curta passada pelo Gilmar. Retoma o Paraná. Chega com perigo. Seria para o Mazinho Loyola que estava nas costas do Célio Silva. Mas foi esperto o Célio. Bem na antecipação. Pois não. O Antônio Lopes chamou o Carlos Alberto Dias. Carlos Alberto Dias. Jogador bastante experiente. Já já na equipe do Paraná. Jorginho abriu para receber lá na ponta esquerda. O Silvinho optou pelo cruzamento buscando o Alcindo. Afastou a Geu. Agora o Roberval. Tirou do Jorginho. Despachou. Mandou para frente. Furada do Henrique. E o Atro marcou falta. Falta em cima do Henrique. Na dividida com o Silva. Veja aí o lance. No detalhe para você. A Globo mostrando tudo. São as emoções do campeonato brasileiro. André Santos. No ataque o Corinthians Alcindo. E agora ele marca a falta do Alcindo. Globo e você. Tudo a ver. Banta. Sabor em alta voltagem. O jogo já recomeçou. Regis. Esticando para o Silva. Apenas escorou de cabeça. Henrique. Tomou do Claudinho. Na boa. Limpo no lance. Na bola. Jorginho. Alcindo. O baixo corte do Bezerra. Retomou Gilmar. André Santos vinha de trás. Jorginho. E uma entrada dura. Foi do Edinho Baiano. Ali na lateral. Fica sentindo o Corinthians. O jogo parado. E você revê aí como foi o lance. O vermelho. Está expulso. Edinho Baiano. Melhor homem da defesa do Paraná. Pegou o Jorginho que já saiu de campo inclusivo. Inclusive para receber o atendimento médico. Você conferindo mais uma vez como foi. O Edinho já levantou os braços. Olha, desculpe. Não fiz nada. Mas está expulso. Cartão vermelho para o camisa 6 da equipe do Paraná. A partir de agora com 10 homens, Gil. Pois é. E imediatamente o Carlos Alberto Dias foi chamado de volta, né? O Paraná Clube vai fazer uma outra alteração. Naturalmente agora muda tudo. E entrar o Carlos Alberto Dias no lugar do Ricardinho. E agora vai o Milton. Que é zagueiro. Mudanças nos planos do técnico Antônio Lopes. Com a expulsão do Edinho Baiano. Que vinha tendo uma atuação realmente irrepreensível. Até fazer a falta. Foi a 28ª falta cometida pelo time do Paraná. Corinthians fez 16. Você conferindo os números do jogo. Marcelinho Paulista carimbou o homem do Paraná. Claudinho. Quando sentiu o perigo, o Marcelinho Paulista matou o lance com falta. Veja aí de novo. Como ele empurra o camisa 10. Pois não. Curiosidade. O Milton que vai entrar vai pedir autorização ao próprio pai ali. Que é o representante da federação. É um detalhe. Cruzamento de Bezerra. A bola passa pelo Silvinho. O Silvinho que apenas protege. Deixa sair pela linha de fundo. Ganha tiro de meta para o Corinthians. Vai entrar Milton, número 14. Passamos de 20 minutos no segundo tempo. 0 a 0. Em Campinas, 2 para o Guarani. 0 para o Fluminense. Em Campo, Milton. Veja a confirmação. A saída do Ricardinho, número 11. Milton tem a 14. Na verdade, quem ia entrar era Carlos Alberto Dias. Mas a expulsão do Edinho Baiano provocou a mudança dos planos do técnico Antônio Lopes. Marcelinho Paulista. Gilmar. André Santos. Chegando pela ponta direita, trabalhou bem. Evitou a saída pela linha de lado. Cortou a geu. Jorginho. De volta para o André. Ficou em dificuldade, fez a falta. Vai bater o Paraná. Hoje, depois de Supercine, o boxe internacional na Globo. Dois grandes combates. Título Mundial dos Leves, versão da União Mundial. Prince Nassim Hammett, da Inglaterra, contra Manuel Medina, do México. E valendo o título Mundial dos Leves, da Fibia, Federação Internacional. Tom Johnson, da Irlanda, contra Romain Guzmana. Ramão Guzmana, da Venezuela. Veja aí o Ageu. E a bola direto pela linha lateral. O Globo e você, tudo a ver. Cobrança Eletrônica Itaú. Qualidade trabalhando pela sua empresa. Se manda para o jogo Gilmar. Atrasando para Henrique. Aparece o Marcelinho Paulista. Recebe, fica com ela. Tinha o Silvinho aberto lá pela ponta esquerda. Preferiu o lado direito com o Célio Silva. Agora sim, vai aparecer o Silvinho. Só que teve que recuar bastante, porque saiu com defeito o passe do Célio. De novo o Marcelinho Paulista. Faz a ligação com o Souza, que devolve. Todo fechado, o time do Paraná. Toca a bola, o Corinthians. Bola mal passada para o Gilmar. E ele se deu mal, entrou bom com o jogador do Paraná. Silva. Chutando da entrada da grande área. Colocando longe, longe, longe do gol do Ronaldo. Depois do futebol, Quem é você? Quem é você? Momentos decisivos. Às sete e meia, vira lata. Às nove da noite, o Jornal Nacional. E logo depois, o Rei do Gado. Gilmar. André Santos. Complicou o André. E o Gilmar teve que se virar para consertar por ele. Checo. Conseguiu tocar para o Silva, mesmo com dois em cima. Pegou de volta na lateral, o Checo. Célio Silva. Bom trabalho do Célio. Dali para Marcelinho. Alcindo já devolveu. Bateu Marcelinho na trave. No rebote ficou com ela, Jorginho. Ajeitou para o Souza, que jogou longe, 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 longe do gol do Regis. Na trave, a bola do Marcelinho, levantando a fiel torcida corintiana ali atrás do gol do Regis. Veja aí de novo. Por muito pouco não entrou essa bola. Ele que finaliza em média seis vezes por partida. Quase foi feliz. E dos oito chutes a gol do Corinthians, quatro do Marcelinho. São os números da partida. Silva. Tinha o apoio do Robert Ball. Preferiu pela meio o Mazinho Loiola. Claudinho se esticou lá, não achou nada. Afastou o Corinthians. Henrique recolhe para puxar na garra o contra-ataque do Timão. Procurou pelo Alcindo. Antecipação de Bezerra para cortar. Paulo Miranda vai completando ali pelo meio. Vem Gilmar pelo Corinthians. O Timão outra vez na parada. Marcelinho, Carioca. Quando passamos de 25 minutos, caiu. O ápito marcou falta. Ele mesmo bate. Cresce a empolgação da torcida. Cresce também o ritmo do Corinthians na partida. Marcelinho outra vez vai bater. Já não dá mais. Preferiu rolar na entrada da grande área para o Souza. Apareceu a defesa cortando. Claudinho. É a vez do Paraná. Silvinho por baixo afastou. E aí falta. Na entrada por trás. Jorginho fez a falta. Veja aí de novo. Silva. Bola muito na frente. Célio Silva rasga pela linha lateral. Amanhã, sete da noite, o futebol do Campeonato Brasileiro ao vivo na Globo. Mais um grande jogo Botafogo e Palmeiras no Morenão, em Campo Grande. Vai bater tiro de Beto Ronaldo, voltando lá o Tcheco. Sério Silva. Marcelinho. Aí o Marcelinho Paulista faz o corta-luz da Gilmar e abre. Souza partindo com o Silvinho. Trabalha pelo lado esquerdo, o Corinthians. Zero a zero. Vai partir cruzamento. O Jorginho já se apresentou lá no comando de ataque. Alcindo também. A bola rolada para o Silvinho. Limpou bem. Tocou para o Marcelinho bater. E houve um desvio. Bezerra. Meteu a cabeça. Corre atrás dela o Alcindo. Não consegue evitar a saída pela linha de lado. Mas o arremesso é corintiano. Deixa ali a bola o Alcindo para a cobrança do André Santos. Olha o Marcelinho. Esperando pela cobrança. André. Tentou descolar o espaço para cruzar. Não deu. Por isso tocou para o Alcindo. Bem marcado. Leva para o meio. Bateu de canhota. A bola desviou. No Bezerra. E o Timão ganha escanteio para bater pelo lado. Lado direito. Depois do futebol. Quem é você? Momentos decisivos. Todo o apoio da Fiel. Ali atrás do gol do Regis. Para Marcelinho. Que bate o escanteio no chão. Bezerra. Conseguiu dominar e afastar o perigo que rondava o gol do Regis. Na metade do caminho cortou Silvinho. Matando contra-ataque paranaense. Souza. Faz o lançamento longo. Sobe a gel. Mete a cabeça. Retoma pelo Corinthians. Marcelinho. Boa bola ajeitada para o Jorginho. Ele tentou devolver para o Marcelinho. Apareceu a gel para cortar no momento certo. Insiste o Corinthians. Marcelo Paulista. Vai encarando o Paraná. O Timão. Muito melhor neste segundo tempo. Sem dúvida alguma. Silvinho veio lá de trás. Ajeita para o Souza. Se quiser pode bater. Proferiu devolver para o Silvinho. Foi para o fundo. Bateu para trás. E o corte pela linha de fundo está marcando escanteio. O ato Márcio Rezeiro de Freitas. Quando por muito pouco não chegou o Souza. Para pegar o rebote. Vai o Souza. Vai ficar na entrada da grande área. Mas o Marcelinho bate fechado. De cabeça Tcheco fez o corte. Paulo Miranda correu atrás. Conseguiu pegar o Marcelinho. Chegou primeiro do que ele. Pede de volta. Lá no lado esquerdo. Na dividida. Roberval. Tranquiliza tudo pelo time do Paraná. Vai partindo pelo lado direito. Mazinho Loyola. Reclamou um toque lá. O jogador do Corinthians. O ato não deu. O lance é perigoso. Roberval bate. Cai Ronaldo. E ela passa na boca do gol para se perder do outro lado. Veja outra vez. Como bate com o efeito o Roberval. Que chegou na corrida. O Ronaldo mergulhou. Não achou nada. E para a sorte dele. Passou pela linha de fundo. É só tiro de meta. Vai tomando posição o goleiro do Corinthians. Célio Silva. Prende o Célio. Tem ao seu lado o Henrique. Abriu um pouco mais para Silvinho. Souza fica pela meia esquerda. Gilmar vem de trás. Pede para trabalhar. Fica trocando bola ali com o Marcelinho Paulista. Resolve avançar um pouco mais o Gilmar. Silvinho. Alcindo já se enfiou. A bola passa por ele. Tira Paulo Miranda. E mete pela linha de lado. Zero a zero no placar do Pinheirão em Curitiba. Em Campinas. Dois para o Guarani. Zero para o Fluminense. Masinho Loiola tentando recolher para sair no contra-ataque. Desarmado mas com falta. Estava em cima o Atro para marcar. Hoje o Jornal Nacional começa mais tarde às nove da noite. Vem o Corinthians. Trinta minutos do segundo tempo. Zero a zero. André Santos. Tinha o Gilmar partindo. Preferiu o meio com o Marcelinho Carioca. Recebe de volta o André. E a bola para fora. Deixa lá o Jorginho. A cobrança para o André. Marcelinho Paulista para o Marcelinho Carioca. Adiantou demais. Facilitou o corte. Claudinho tentava sair por dentro. E o Gilmar fez mais uma falta. Veja aí. Como ele vai para cima do jogador do Paraná. Falta já cobrada. Roberval ataca pelo lado direito com o Mazinho Loiola. Agora Paulo Miranda é quem aparece. Mazinho. Pelo meio o Claudinho. Se quiser tem o Bezerra aqui pela ponta esquerda. Deixou com o Tcheco. Mais uma tentativa do Claudinho. Bem marcado. Levanta. Mazinho Loiola. Estava ali pela entrada da grande área. Foi Henrique que tirou pelo time do Corinthians. Retoma Paulo Miranda. De cabeça Célio Silva. Lá em cima a Geu. Afastou. Não deu para o Gilmar. Bezerra fica com ela. Pela ponta esquerda Silva. Passou o Bezerra. Ele prendeu. Colocou em cima do Gilmar. E o Paraná vai bater arremesso lateral. Gilmar. E ali falta. Falta foi do Jorginho. No Milton. Número 14. O Espinosa nesse momento acompanha o jogo sentado. Mas várias vezes já mostrou a sua irritação. Porque segundo ele o Corinthians deve atacar pela direita com o André Santos. Porque com a saída do Ricardinho. Há um espaço muito livre aqui para o lateral direito do Corinthians. Por isso a bronca do treinador com a falta das jogadas pelo lado direito. Lembrando que o Paraná joga com 10. Porque Edinho Baiano foi expulso de campo. Aí o Espinosa sentado. Mão no queixo. Henrique. Recolhe para levar o Corinthians ao campo de ataque. Silvinho vai partir pelo lado esquerdo. Faz o break na linha que divide o campo. Rola no meio para o Gilmar. Tem o Marcelinho Carioca por ali. Deixa com o Marcelinho. Marcelo Paulista. Silvinho. Marcado muito a distância. Por isso ele consegue avançar. Souza. Apenas ajeitando para o Marcelo Paulista. Pega de volta o Souza. Marcelinho Carioca. Olhou para o lado esquerdo. Preferiu trazer para o pé esquerdo. Bateu na trave. Olha aí do Corinthians. E a bola para fora na finalização do Jorginho. Impressionante o chute de direita do Marcelinho. Mais uma dele na trave. E no rebote o Jorginho conferiu. Meteu para fora. Dos 12 chutes a gol do Timão. 5 do Marcelinho. E dois na trave. E o gol aqui desse lado, né? Duas em cima. E uma de cada lado. As quatro na trave. É verdade. Bem lembrado pelo Gil Rocha no primeiro tempo. Duas do Paraná. Nessa mesma trave. E aí já não valia mais nada. Estava marcado o impedimento do ataque do Corinthians. Globo e você, tudo a ver. Raider. Férias para seus pés e suas brigas. Hoje o Jornal Nacional começa mais tarde, às 9 da noite. Agora vai o Diaz. Agora vai entrar o Carlos Alberto Dias. Jogador de 29 anos. O meia Carlos Alberto Dias. Ele que já jogou aqui também pelo Curitiba. Silva. Toquinho curto para o Gilmar. Sousa. Arrancando bem pelo meio. Alcindo partiu. Pediu na frente. Vai prender lá pelo lado esquerdo. Bem marcado. Devolveu para o Sousa. Marcelinho se enfia no comando de ataque. Jorginho também. Marcelinho Sousa. André Santos. Na boa pela ponta direita. Como quer o técnico Valdir Espinosa. Mas ele erra o passe. Se propicia o contra-ataque do Paraná. Isso se o Sérgio Silva não tivesse feito a falta. Veja aí outra vez. Como ele puxa o Silva. E a plaqueta número 10 ali. Indicando a saída. Do Claudinho. Para a entrada de Carlos Alberto Dias. Que foi vice-campeão brasileiro em 92. Jogando pelo Botafogo Carioca. E o técnico Espinosa. Que ameaçou fazer duas substituições. Ao mesmo tempo. Parece ter definitivamente desistido. De Ricardo Mendes. O jogador agora está parado ali no banco. Corinthians em princípio não muda mais. Passamos de 36 minutos no segundo tempo. 0 a 0. 4 bolas na trave. E nada de gol. E o Paraná vai para mais uma alteração. O Sidney 15. Deve sair o Tcheco. Daqui a pouquinho o Sidney. Da equipe do Paraná. Realmente sai o Tcheco. Já subiu lá a plaqueta. Sai! Sai da área, porra! Faz as três alterações. Que podia fazer o técnico Antônio Lopes. Mas quem tem a posse de bola é o Corinthians. Bom lance do André Santos. Do fundo. Cruzamento carimbando o Bezerra. Ganhando escanteio. Mais um pelo lado direito. Veja o Antônio Lopes preocupado. Depois desse lance do André Santos. Pedindo mais atenção à defesa do Paraná. Sempre que tem um escanteio a seu favor. O time do Corinthians levanta a torcida ali atrás. Do gol do Regis. É o sétimo escanteio conquistado pelo Timão. Contra seis do Paraná. Porque Marcelinho bate sempre no capricho. A bola passou pelo Marcelo Paulista. Vai ficar lá do outro lado com Gilmar. Tinha o Souza. Preferiu o Alcindo. Agora sim aparece Souza pela ponta esquerda. Vai levando a marcação. Mas o cruzamento sai por trás do gol do Regis. Tiro de meta para o goleiro do Paraná bater. Vamos nos aproximando do final da partida. No Pinheirão. Em Curitiba. Em Campinas. 2 a 0 para o Guarani. Em cima do Fluminense. E o Guarani faz mais um. 3 a 0. Gol de Flavinho para o Guarani. A bola parando aqui. E você vai ver esse gol do Bugri. Parece que o Espinosa resolveu mudar, Tomé. É. Decidiu seguir o exemplo do técnico Antônio Lopes do Paraná. E agora sim Ricardo Mendes. Camisa 15. Assinando a súmula para entrar em campo. Guarani confirmando a sua vitória. Vai para sete pontos. Vai se recuperando também no campeonato. O Guarani agora dirigido pelo Carbone. Aqui 0 a 0. Ataca o Paraná com Carlos Alberto Dias. Silva pela ponta esquerda. E o Célio Silva rasgando pela linha lateral. E pegando também o jogador do Paraná. Jogo recomeça. Bezerra. Ainda não se levantou Silva. Bezerra. Gilmar em cima. Bola escapando pela linha de fundo. Aproveita o Márcio Rezende para autorizar a mudança. Vai sair Gilmar. Entrando o Ricardo Mendes. Número 15 para o Ricardo Mendes. Sai o 5 Gilmar. É. O Gilmar passou por aqui dizendo que sentiu câimbras na perna esquerda. E portanto a substituição no Corinthians. Ricardo Mendes em campo. Camisa número 15. Já foi solicitada ali a maca para que o Silva seja retirado de campo. O Paraná joga com 10. Perdeu o Edinho Baiano expulso. E não pode mudar mais. Já foram feitas as três alterações. Vai autorizar a cobrança do escanteio. O ápito do Márcio Rezende de Freitas. 0 a 0. Você viu de novo aí a entrada do Célio Silva. Em cima do centroavante Silva. Ele agora fora de campo. Vai apitar Márcio Rezende de Freitas. Cobrança ensaiada da equipe do Paraná. A bola volta para o Mazinho Loiola. Que tropeça. Perde. Vamos para o contra-ataque corintiano. Marcelinho Souza. Marcelinho Carioca. E o corte lá na metade do caminho. Vai tentar chegar o Mazinho Loiola. Vai encarando a marcação de Silvinho. Prende já dentro da grande área. Bem, bem. Por baixo, lateral esquerdo do corintiano. Marcelinho Carioca. Marcelinho Souza. Tem o Alcindo aqui pelo lado direito. É para ele. Vamos ver se dá. Não dá não. E a bola se perde pela linha lateral. Na cobrança, André Santos. Jozinho. Põe no chão. Devolve para o André. Ricardo Mendes participando do jogo pela primeira vez. 40 minutos do segundo tempo. 0 a 0. Ricardo Mendes. Corre atrás dela. A bola corre mais do que ele. É só tiro de meta. Vamos ver então o gol do Guarani em Campinas com Kleber Machado. Ele preferiu jogar atrás. Para o Marcinho. Ele cruza. Bola caiu. Para o Fabinho. Matou no peito. Bateu. Você viu aí o gol de Flavinho. Terceiro do Guarani. Mas o Fluminense já admidiu. Com o Idemar cobrando o pênalti. 3 para o Guarani. 1 para o Fluminense. Aqui 0 para o Paraná. 0 para o Corinthians. No placar do Pinheirão. Já passamos de 41. Para o Corinthians que joga fora de casa. Não deixa de ser um bom resultado. Corinthians que se mexe no campo de ataque. Marcelo Paulista faz a abertura buscando o André Santos. De novo solto pela ponta direita. Quem está marcando ali é o Silvio. Centro avante. Caiu o André. Jogadores do Corinthians estão reclamando uma falta. Mas foi marcado apenas o tiro de meta. Vamos ver então o gol do Fluminense. É de pé direito. Ele vai com calma. Bate bem e faz o gol. Aí o Idemar diminuindo para o Flú. 3 para o Guarani. 1 para o Fluminense. Gol do Tricolor Carioca. Foi na cobrança do pênalti. Oberval. E a briga ali no meio de campo. Afasta o Corinthians. Torcida do Paraná fica reclamando falta. Está valendo. Vamos em frente. O lance é bom. Alcindo encarou a gel. Rolou para o Marcelinho Carioca. Estava lá o Milton para cortar. Escanteio tem ainda o Corinthians para bater pelo lado esquerdo. Oitavo escanteio para o Timão. Já bateu 7 o Paraná. São os números do jogo. Alcindo vem para a área. Bate Marcelinho. Bate fechado. De soco afasta o goleiro Regis. Souza no rebote. Cortou. Tirou do jogador paranaense. Mas errou o passe. Insiste o Souza. Pegou de volta. Henrique está ao lado dele. Preferiu limpar para bater direto. Está lá. Gol. Gol do Corinthians. Faz a festa das arquibancadas do Pinheirão. A fiel torcida corinthiana. Finalmente ela pôde gritar gol. No chute de Souza. Depois de um lindo lance individual. Você está curtindo mais uma vez aí por outro ângulo. De novo. Souza. Faz 1 a 0 no finalzinho do jogo. E sai comemorando muito. Ele que jogou uma enormidade contra o Grêmio. Marcou um golaço. Repete a dose aqui. 1 para o Corinthians. 0 para o Paraná. Globo e você. Tudo a ver. Kaiser. Um grande jogo. Pede uma grande cerveja. Já deu nova saída o Paraná. E na comemoração. Dois associadores invadiram o gramado. Estão saindo presos agora. Trabalhou rapidamente a polícia paranaense. Eles não aguentaram. Foi um golaço. E aqui a invasão é fácil. Apesar de um fosso muito profundo ali separando. A geral do campo. Ele é um pouco estreito. É profundo, mas é estreito. Aí, no embalo, o neguinho toma impulso e cai dentro do campo com facilidade. Foi o que aconteceu. O Souza fez o segundo gol no Campeonato Brasileiro. E uma das críticas que se faz ao futebol dele é quanto à irregularidade. Capaz de grandes atuações e em outras partidas, atuações sem brilho, opacas. Dessa vez, não. Contra o Grêmio, jogou muito bem. Hoje está fazendo uma nova e grande partida. E a esperança da comissão técnica é realmente essa. De que Souza realmente engrene e leve o time a grandes vitórias nesse campeonato brasileiro. Passamos de 45 minutos. Um para o Corinthians. Zero para o Paraná. Gol de Souza. O Atro mostrou um cartão amarelo. Lá me pareceu para o Alcindo. Uma falta na metade do campo. De cabeça, Henrique. Afasta. Que coisa, hein? O Corinthians estava em penúltimo lugar na segunda rodada e agora vai para 11 pontos. Se confirmar esse resultado aí. E vai se aproximar do líder. Pelo menos vai fazer parte, né? Do bloco. Dos times que estão na briga pela classificação para a fase seguinte do campeonato. E agora mais um cartão amarelo. Foi para o lateral Silvinho, camisa 6. O anterior foi do Marcelinho. O Carioca ou o Paulista? Perdão, o Paulista. Ok. E aí empurrado o jogador corintiano ali pertinho da linha lateral da grande área pelo Carlos Alberto Dias. Está recebendo também cartão amarelo Dias. Veja aí a confirmação para Silvinho. Receberam também, portanto, o Marcelinho Paulista. E agora o Carlos Alberto Dias. Aí está o camisa 8. E no finalzinho uma ótima oportunidade para o Corinthians. Bateu no chão. Marcelinho Carioca afastou Paulo Miranda. André retomou. Jogou lá no meio para o Souza que bate para trás. Henrique. Chegou rasgando com toda vontade. Tocou para o Alcindo. Ficou lá pela ponta esquerda o Henrique esperando pela devolução do Alcindo. O que não acontece. O Alcindo cai. Tenta arrumar uma falta. Estava em cima o Márcio Rezende. E com muita convicção mandou o jogo seguir. Vai marcando aqui um importante resultado o time do Corinthians. Bezerra. E aí o Carlos Alberto Dias com o cabelo pintado. Quase que de amarelo, né? Então cartão amarelo para ele. Basinho Loyola. Fica pelo meio em Campinas. Termina 3 para o Guarani. 1 para o Fluminense. Aqui 0 para o Paraná. 1 para o Corinthians. No finalzinho. Alcindo. Errou a saída. Errou também o Marcelo Paulista. Conserta André Santos. Está de bico. Rasga pela linha lateral. Vai segurando a onda o Corinthians. Na mesma semana é o segundo jogo que o Corinthians ganha em Curitiba. Fazendo gols depois dos 40. Contra o Atlético Paranense foi aos 49. Tem a aposta de bola o Paraná que ainda tenta no final do jogo. Gol de empate. Carlos Alberto Dias dividiu com o Marcelinho Carioca. Perdeu a bola. Outra vez o Marcelinho Carioca. Não houve nada. Está valendo. Aqui a pinta Márcio Rezende de Freitas. Termina o jogo no Pinheirão. O Corinthians ganha do Paraná com um gol de Souza marcado aos 43 minutos do segundo tempo. Por isso faz a festa a fiel torcida corintiana. O Corinthians com esse resultado vai a 11 pontos ganhos e encosta nos líderes. Entra aí no bloco dos times que estão brigando pela classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro de Futebol de 1996. Você vai ficar agora com um capítulo inédito de Quem é Você? E você vai ficar agora com um capítulo inédito de quem é você?